Vou voltar na onda que a gente estava. Beleza. Aqui, ó. Não sei se eu faço esse aqui ou esse aqui. Ou esse mais atual. Cadê João? João? Oi. Eu sei. O que é o vídeo, hein, moço? Ah, não. Subiu um... Eu vou te dar o quê? Deixa eu dar um... Conversador. Aqui, ó. Vamos ver os caras tocando aqui, João? Tô colocando músicos. E as vocês têm vários músicos que tocam bem. Só que esses aqui é mais fácil, eu acho. Quase pra adiantar. Acabem, ó. Eu sou o professor do diretor. Anjo. Bem baixo, que parece. Esse aqui tá bem baixo. Esse aqui tá bem baixo. Tá vendo? Como é que ele põe a boca lá. Tá vendo? Tá vendo? Observa o jeito. Como é que tu põe os dedos. Quer ver, ó. A clarinete mesmo dele aqui, ó. Ela é antigassa, ó. Isso é uma clarinete muito antiga. Só por causa dessa voltinha dela aqui, dá pra saber que é uma clarinete antiga. Vocês acham que um instrumento novo, às vezes, é bom? Os músicos funcionais, mas a maioria deles usam instrumentos antigos. Porque alguns instrumentos são muito melhores. Aqui. Vocês têm que, agora no começo, vocês vão assistir os caras tocando, vocês vão ver esse negócio. Assiste muito algumas aulas, igual mesmo. Como, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu vou ensinar, na verdade, vocês estudam algumas coisas. Postura na clarinete. Como ter postura na clarinete. Aí, tem vários tutoriais aqui. Um pedaço de cana especial, a cana do reino. E ela vai ficar um pouco mais fácil. Como emitir um som na clarineta? Primeiramente, nós colocaremos a paveta na parte de vídeo. Esse vídeo aqui parece muito bom, tá? E, Iago, nós vamos ter que fazer umas coisas assim, aqui. Eu errei, Iago. Por exemplo. É, como... Vamos ver... Postura de... Nas baquetas. Na verdade... Na verdade... Tutorial... Que delícia. É, como... Todos os irmãos, com a parte... Vaiinsky. Geralmente... Esse... Não julga muito, não. Que esses caras doidos assim, ó. Baterí протes, ele é assim. Ele é mais doidão. Geralmente, toca muito bem. Para aprender aqui o que todo mundo... E não, faz rudimentar, não. Esses caras... A gente... e ó aqui ó tá ligado então essa parte virada para cima não é assim não é o polegar para cima aqui a gente vai desenvolver certo vai escutar esses vídeos para mim o João vai escutar aqui lá você vai ver só que eu mandei lá no grupo vocês vão saber a diferença não né não pode só esperar para andar mandar eu vou mandar no negócio vocês quiser para mandar no grupo só sei se você mandar chega lá espera um pouco vai aparecer mais do vídeo é vocês abrem lá ele ele vocês vão saber qualquer aí é vocês estão iniciando os estudos agora vocês vão aprender postura primeiro e como que trabalha o instrumento e água eu vou ter que pesquisar um eu tenho umas apostilas aqui o João já tem tudo aqui o jeito que faz aí aí eu vou pesquisar que eu te mando como é que você vai fazer ok só que no primeiro você vai ter que assistir os dois vídeos que eu te mandei pô João deixa eu ver como é que se eu tá conseguindo colocar o negócio aí monta com a gente para a gente ver aí e aí e aí Bom, não sei Tenta, Nath, não tá montada Tenta assoprar ela montada pra ver Sem fazer bochecha, João Se você prender A paleta com a boca embaixo E vedar ela, não vai funcionar, não Você quer ver? Você tem que colocar a boca assim Tipo igual eu faço aqui Aqui em cima, o lado aqui embaixo Sem deixar a paleta fechar Se você fizer isso aqui, não sai som, não Deixar a paqueta A negócio aberta A boca tem que ficar mais ou menos assim Entendeu? Isso, vai tentando Vai soprando aí Vai tentando tampar os buracos Vai tentar fazer alguma coisa aí pra nós Tampa os buracos todos Solta um dedo de cada vez Tenta fazer isso aí Tampa os buracos? Tampa os buracos? Tampa a Crystal Rose Tchau, tchau. Outra coisa aqui, você tem que trabalhar muito na questão de persistência, tá? Não é fácil começar a aprender, vai ter muita coisa difícil e vocês vão ter que trabalhar muito sozinhos, porque não vai ter jeito de eu ensinar o tempo todo o processo. Porque nós estamos em distância e vocês vão ter que aprender a batalhar sozinhos mesmo. Não tem que ser virando. Eu estou mandando o Pozzoli lá no grupo lá também. Oi, Iago, você vai estudar isso aqui praticamente por enquanto, tá? Junto com o metrô, nós vamos começar estudando isso aqui. Vamos estudar isso aqui e ritmo, e tocar junto. O que você vai fazer? Você vai pegar algumas musiquinhas, algumas que eu vou te mandar, e vai tocando junto. Você vai fingir que isso aí é o tarot e vai tocando junto com a música. Tenta aprender o ritmo e vai aprendendo aí. Entendeu? Tá, tá, tem número. Hum. Você tem meu número? Eu tenho. Aí você manda pra mim, né, melhor? Eu mandei lá no grupo lá. Tá. Só que a próxima vez eu vou mandando os treinos no ato de vocês mesmo, pra vocês terem isso aí separado. Porque senão vai embagunçar demais. Deixa eu tomar um pouquinho da sua irmã, hein? Enquanto isso, vocês dois... Ah, tá. Eu vou chamar, Zé. Eu vou chamar, Zé. Vê, ô Iago, vai vendo o vídeo lá. E vai tentando pegar alguma coisa. E você vai tentando soprar aí e fazer qualquer sonho. Viu? Eu vou chamar, Zé. Pode ir batalhando aí. Ô, Natan. Oi. Oi. Vou trocar de celular, tá bom? Tá. Tá bom? Um minuto. E aí, Valdizira, bom demais? Bom, também, meu filho. Nós estamos ainda com dificuldade, passando esse tempo esses meninos. Não tem filme não, Valdi? Não. Ainda não estão falando nada, não? Não. Deixa eu te mostrar um negócio. Tá tudo cheio. Os hospitais? O quê? Tá tudo cheio ainda. O quê? Os hospitais. Nossa, tá brabo, hein? Tá. Não, nem compensação também. Jardim, aqui, você tem que ver que o boteco tá tudo lotado. É o quê? O boteco tá tudo lotado. Pois é, o povo aí não tá nem aí. É. Nem aí. A semana que desceu de carro pra Diamantina. Hã? A semana aí que desceu de carro pra Diamantina, seta e sábado. O povo aqui também tá ligando muito, não, viu? Só que aqui ainda tá tudo controlado. Aqui não tá mudando muito, não. Não. Eles até que liberaram. Natan, eu tô nesse celular que agora, viu? Viu. Aí você... Tô esperando as meninas. Cadê? Que seleção que elas estão? Tá bom? Tá. Cadê? Elas estão na 10. Então tá. Como é que é, Maldinho? É liberaram que nós jogamos a bola no campo, né? Fazer discussão esporta, mas... É... Liberaram. Eu decidi ver. Não tá ninguém aí. A maioria não tá nem aí. Você tá aí doido. Correndo disso. Por querer não, viu? Tá ruim. Vamos lá tomar nessas cabeçudas aí. Ô, Iago, você tomou... A Ana Letícia que vai começar, viu? Ô, Iago. Ô, Iago. Tomou muito cuidado com esse negócio aí, que ele é de zeta, viu? E esse aqui é caro pra caramba, tá? O quê? Esse negocinho, eu não sei o nome dele, não. Esse negocinho que você tá batendo, ele é caro, viu? Toma muito cuidado pra não estragar ele, tá? Ele não some, não. Ah, eu tô tomando muito cuidado com ele. Não, ele não estraga fácil, não. Só que é pra não sumir. Ele não é da banda, não. Ah, beleza. É das meninas. Tá aqui, é a Letícia que vai começar. Vamos lá ver. Ela tá na 10. Pode começar? Pode. Vamos lá. E, mi, fa, mi, e, pausa, pausa, mi, fa, mi, fa, fa, mi, pausa, 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 sol, la, sol, la, sol, la, pausa, pausa, sol, la, sol, la, si, la, sol, pausa, pausa, Lá 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 Dó Essa lição é muito grande? Pode começar daqui, ela é muito grande Começa desse lá Até que você foi bem Lá Na parte dele, já? Pode Lá Lá Lí Dó Lí Lá Pausa, pausa Lá Lá De novo Pega do Lá de novo Lá Lí Lí Ló Lí Lá Lí Pausa, pausa Lí 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 Agora começa, Rafa. Tá fora do tempo. Tá fora do tempo. Tenta fazer tudo certo. Tem que ser isso uma vez. Faz o tempo, Melo. No metrônomo. Tenta fazer tudo certo. 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 Lá. Si. Pausa. Lá. Si. Do. Não. Volta aqui no lá. No mesmo lá? É. No tempo, Melo. Lá. Si. Do. Si. Lá. Pausa. 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 Do. Si. Do. Re. Do. Si. Pausa. 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 Não. Volta no lá de novo. No tempo. No tempo. No tempo. Olha o tempo. Ná. Si. Do. Si. Lá. Pausa. Pausa. Si. Do. Si. Lá. Si. Re. Do. Dó, si. Pausa, pausa. Dó, ré. Dó, si. Lá, si. Dó. Pausa, pausa. Beleza. Faça a 11 aí, Parabéns. A 11? Beleza, só um minutinho. A 11 é um tempo só, vamos lá. Todos. Isso. Dó, ré. Mi. Ré. Dó, ré. Mi. Pa. Mi. Pa. Sol. Pa. Mi. Pa. Sol. Lá. Sol. Lá. Si. Lá. Sol. Lá. Si. Dó. Si. Dó. Ré. Dó. Tá fora. Tá fora do tempo, mais novo, meu. Presta atenção no tempo. Dó. Não, olha. Esqueci. Dó. Ré. Mi. Ré. Não, tá fora. No tempo, meu. Tá, deixa eu tentar aqui. Não, tá fora do tempo. Manda outra fazer aí. Tá bom. Um minutinho. Tá. Tchau. Lá. Começou a nota. Vamos lá. Ré, 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 R eu vou estudar mais aulas lá. E aí, Águia? Alguma coisa aí? Estava dando uma olhada aqui, ajudando esses meninos a fazer aqui também. Estava fazendo. A 11 e a 12 foi elas que copiou. Beleza. Nos primeiros... Nos primeiros pegados, se for pegar no instrumento aí, vocês têm que manter a constância, tá? Todo dia estudar um pouquinho. Ver os vídeos, lembrar do que eu falei. Igual mesmo, João. O mais importante agora é você dominar como você sopra, como você põe a boca. E o Iago é como você segura a baqueta. Você, Iago, você vai ter que treinar. Gente, ativa os vídeos do Cisio Aldi aí. Não sei pra que você fica esse vídeo apagado. Vocês são um cabeção demais. Vocês são um cabeção de quê? Ativa aí, Iago. O quê? Ativa o vídeo aí. Ah, tá. A aula agora só se for os meninos no Bona lá, que tem que ser, que pode apagar. Eu vou precisar de ver vocês o tempo todo. Aqui. Tem que estudar bastante, tá? Igual mesmo. Se você não estudar, você não vai progredir pras lições próximas, não. Vocês dois estão começando agora, as meninas já, tem algumas meninas que já estão tocando, e vocês também vão tocar. Só que tem que ter persistência e estudar bastante, porque senão não vai adiantar nada, viu? Talvez. Essa aula de distância, eu não tenho como atender os Cisio com qualidade, principalmente o Iago. O João, eu tô conseguindo com as meninas do sopro, mantendo. Mas com o Iago mesmo, vai ser difícil, porque é muita coisa que a gente tem que fazer junto, eu tenho que tocar junto, ficar comigo. Mas no mais, vocês vão conseguir desenvolver sozinho. Igual mesmo. Hoje teve aula. Ou vocês destinam o mesmo horário pra estudar todo dia um pouco, ou vocês pegam o horário mais cedo, ou tanto fácil. Mas tem que estudar pelo menos um pouquinho. 20, 30 minutos, por enquanto. E igual mesmo. Nessas aulas agora vão diminuir o tanto de horário, porque eu não vou passar muita coisa pra vocês, não. Porque vocês vão fazer só uma coisa. Só mesmo. Iago, o que você vai fazer pra mim? Amanhã, nessa semana, você vai escutar os dobrados e vai tentar pegar aquele ritmo. Vai tentar pegar aquele ritmo e vai tentar tocar no tamborim. E tentar rufar. O vídeo, eu passei o vídeo do Cisnei Branco. Não sei se eu passei lá o Cisnei Branco pra você, mas aí eu passo. Acho que eu passei. E você, João, você vai pegar o papel na parede, vai soprar isso todo dia e vai tentar fazer a escala naquela noite. Vou te mandar um vídeo de escala e você vai estudar isso pra mim, ok? Então, tá bom. Hoje não vai ser muita coisa. Nós, menina, continuamos estudando o Bono. E quinta-feira eu vou deixar pra vocês por enquanto terça e quinta, ok? Pode ser, né? Pra não precisar mudar o horário. Pra vocês dois, tá beleza? Oi. Eu posso ir tomando delas aí, tipo assim, não precisa mandar pro cerão? Se eu ver se tá certo, pode deixar? Mas você vai saber certinho se vai tá certinho? Não, eu vou saber se tá certinho com o metrônomo só. Se você souber e elas passarem os negócios certinho, pode passar elas pra frente. Tá bom, aí... Só que a última folha eu vou tomar delas, entendeu? Não, a última folha eu vou deixar pra vocês explicar, mas o resto eu vou tomar delas. É, tem umas decisões que você consegue, acho que você consegue ir tomando delas aí, pode ir tomando. Tá bom, amanhã eu vou tomar a delas já. Então tá bom. Vocês estão de parabéns por ter que pegar o instrumento, vou estudar bastante pra você ficar bom e rapidinho a gente já tá tocando na banda lá, ok? Vocês vão ser igual o povo que tá continuando aí, vocês estão de parabéns, mesmo com a dificuldade que é a distância, que é muito difícil, mas vocês estão aí aprendendo, estão conseguindo, mantenham o foco aí se Deus quiser, daqui a dia nós estamos juntos aí, agarrados na banda lá, ok? Beleza. Então tá bom, vocês fiquem com Deus, até na próxima aula, quinta-feira às seis horas, ok? Falou. Então falou, fiquem com Deus. Deus também. Falou, Valdir. Falou, velho, até mais. Até mais. Com Deus.